Olha aí gente, hoje eu vou mostrar o processo do pessoal tirando o leite aqui agora Aqui é a fazenda, ó, cabelo do coro aqui embaixo Aqui é a antiga casa que a gente mostrou aquela vez Ali, ó Ó, vou mostrar para vocês E vou mostrar o processo do leite Vou mostrar para vocês aqueles leitãozinhos, vocês lembram que eu mostrei do seu Adão? No vídeo, olha o tamanho deles aqui agora, ó Vamos ver aqui em setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro Quatro meses, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui agora o tamanho daqueles leitãozinhos Que vocês viram no vídeo No vídeo parte 1 Acho que é isso mesmo, é o parte 2 Ó Aqui não é aqueles leitãozinhos não, aqui são outros leitãozinhos Aqueles lá já viraram capado, vou mostrar ele aqui agora, ó Aqui, ó Aqui é um deles, ó Esse que era pequenininho, que era fiotinho Olha o tamanho deles aqui agora Olha o tamanho, só tem esse aqui, ó Olha o tamanho dele aí agora Muito grande E ali são outros já que já estão se preparados Hoje eu vou mostrar também A Elma, filha do seu Adão, tirando leite Está bem, amigas, tirando leite Se vocês olharem ali, está uma vaca ali, ó Piada e ela está tirando leite Seu Adão está do lado de lá Vou dar uma pausa aqui para vocês verem os dois, ó Aqui é ela, bem aqui, ó Aqui é ela aqui, isso aí é ela Lá atrás, eu sou o Adão Cabecinha branca Eu vou chegar mais perto para vocês verem o vídeo de perto Para vocês verem o vídeo, não vê eles de perto, né? O vídeo vocês já estão vendo Ali é a casa, ó A casa É a casa deles, eu estou aqui nessa rotina aqui Hoje aqui, ó Filma, ela vai encher aquele balde de leite ali agora Está agarrada ali, tirando, ó Olha aí Tirando leite Vê que essa vaca aí enche esse balde, ó Olha lá, seu Adão Seu Adão vai lá de lá, ó Vou puxar aqui um zoom Agarrado 84 anos de idade, tirando leite Tirando com firmeza Das vaca Falei para vocês que eu ia mostrar ele tirando leite Falei que ele tirava leite Muito não acreditou E aí está E agora que perto está aqui A Elma Essa menina é cantora, abençoada E está aqui agarrada aqui, ó Vou filmar ela aqui de perto para vocês verem E aí, cantora Elma Tudo na paz? A gente descansa Tira mais Até encher o balde Eita, glória a Deus Essa é a prova de cada dia Toda vez que você vem para cá, então, tem essa batalha? Tem essa batalha O papai já fica contando os dias Contagem regressiva para a nossa chegada Quando eu era pequenininha, ficava no pé dele Querendo aprender a tirar leite Agora quer desaprender Aí ele fala Quando vocês crescerem, vocês vão ver Isso E agora está aí, tirando É, uma festa boa todo dia As meninas todas tiram, os meninos também? Tem duas, das minhas irmãs que tiram Só a mais velha que não Meu irmão primogente também não gosta não Não gosta não? Não Esse é o leite de cada dia, gente O leitinho aí vem direto da vaca E essa vaca aí Sabe o nome dela? É a Morena Essa aqui É? A Morena com as caudas Com a... Morena A cauda loura A cauda loura No final é loura Aí, ó Balançando ainda para a foto aqui Eu deixo... Eu sempre deixo a cauda dela solta Para elas terem mais vontade Elas são educadinhas aqui É? Não dá lapada na vez? Não, tem uns que dá, né? Aqui não Papai educa elas bem Olha, gente Que legal Que legal Está agarrado aí, tirando o leite É, porque o dia que eu cheguei Já tem quase duas semanas Eu tirava meio balde dessa vaca Hã? Porque eu tirava No dia que eu cheguei Dos quatro peitos Eu estou tirando em dois hoje Ó, ó Olha isso Já pratiquei mais Agora eu vou encher o balde Ó, ela já se abriu com você já Já liberou mais leite Estava meio segura, é? Isso Estava prendendo leite Não queria liberar para mim, não Aqui está a irmã Elma E ali, ó Está o pai dela Olha lá o pai dela Agarrado lá O pai dela está lá Do outro lado Lá agarrado Lá com oitenta e quatro anos Agarrado No peito da vaca Tirando leite Está ali, ó E aí uma hora assim Está lá na casa ali Daqui a pouco preparando aquele Quebra jejum Que é o café da manhã Eu vou embora hoje A gente vai embora hoje E a outra irmã minha Chega amanhã Aí Compreendo a minha tarefa E ela continua É, dá continuação, né? Vocês acabaram de ouvir aí Esse galinho aqui cantando, ó Viu esse barulho que vocês ouviram? Aí o cachorro deitado Aqui é tudo de bom Ali está, ó Os morros, ó Olha aí, ó Colina As galinhas ali em cima É muito top Top, top, top Eu falei para vocês Que esse povo é muito chique Estou mostrando para vocês Aqui de perto Para que vocês vejam De perto De ver se a Elma Está com piratareta dela Está quase enchendo o balde já aqui Agora eu vou começar Dos outros dois peitos Só de dois peitos Olha, só de dois peitos Está quase enchendo Está quase enchendo Está quase enchendo E é duro, gente Isso não é fácil É, não é mamãozinho com açúcar, não? Ai, meu Deus do céu Muito forte, Brasil É forte, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil Obrigado, Brasil